Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal com a Cintz e o Boa aí galera Hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Plock TN ou somente Minecraft como vocês preferirem E dessa vez eu trago aqui as espadas elementais atualizadas para o MCP Isso mesmo galera, pra quem não conhece, basicamente é um mod que vai estar adicionando a espada do vento A espada do fogo, a espada da selva e também a espada do gelo com super poderes Como por exemplo, eu estou aqui com a espada do vento e clicando neste botãozinho aqui do lado direito Olha só o efeito que dá e você consegue estar matando aí os mobs com esses super poderes Mas não fica só nessas quatro espadas, tá? Tem mais outras super espadas que eu vou estar mostrando pra vocês aqui nesse vídeo Então se você já curtiu, deixa aquele likezão maroto pra apoiar, pra mim saber que você gosta do conteúdo de MCP aqui no canal E pra mim tá trazendo mais, beleza? E também deixa aí o seu comentário, comenta aí qual espada que você prefere dessas quatro que eu falei Lembrando que o link para download aqui deste mod vai estar na descrição do vídeo E se você não souber como instalar, ao final do vídeo eu vou estar te mostrando tudo direitinho E o mais legal é que nesse mod galera, tudo é craftável, tá? Então dá pra você jogar tranquilamente no modo survival Eu já preparei aqui algumas fornalhas com os itens Como por exemplo, aqui nessa primeira fornalha está derretendo as bolinhas de gelo Que é né, aí o item necessário pra você estar fazendo a espada de gelo Aqui na segunda fornalha tem aí a pedra com musgo que você consegue estar fazendo a espada da selva Na terceira temos aqui já derretido, mas no caso era o vidro, tá? Deixa eu pegar aqui o vidro no criativo e mostrar pra vocês que o vidro derretido vai dar aquele item bem ali, beleza? Passar pra cá, ok? E vamos passar o vidrinho aqui E com esse vidro você consegue estar fazendo, se não me engano, a espada do ar, que é o vento né galera? E na última fornalha temos aqui, no caso, o item pra você fazer a espada de fogo Que é o item que você consegue extrair do creme de magma galera Então tudo é craftável E depois que você craftar essas espadas, você consegue estar craftando as super espadas Pra isso, eu vou só mudar aqui o meu jogo para modo sobrevivência E vamos então craftar espada por espada E depois eu vou mostrando pra vocês aí os super poderes, ok? Então deixa eu pegar aqui este itemzinho, beleza? Pegar aqui na próxima fornalha também Agora o do ar e por último o do fogo galera Beleza, com esses itens e com graveto você consegue estar vindo aqui na sua craft table E tá aí craftando as espadas, olha só Deixa eu vir aqui, beleza Aonde que foi parar? Aí galera, aqui ó Aqui tá as espadas no caso, tá? Bom, vamos craftar aqui a primeira, que é a espada de fogo Já foi ali pro meu baú Vamos craftar agora a segunda, que é a espada do ar A terceira aqui, que é a espada da água E a quarta, que é a espada da selva No caso, a espada da terra, como vocês preferirem E depois de craftar essas quatro Você consegue estar craftando outras mais super poderosas Então você vai colocar a primeira espada no meio aí, né? Da sua craft table E depois vai circular ela com os itens, né? Como se fossem os minérios que conseguem extrair Daqueles itens que eu mostrei pra vocês Lá no comecinho do vídeo Bom, galera, já estou aqui com algumas espadas nível 1 Deixa eu pegar aqui essa outra também Beleza E vou mostrar aqui pra vocês agora Vamos voltar aqui para o modo criativo Pra eu pegar algum mobzinho E tá mostrando pra vocês Vou pegar aqui, deixa eu ver Vamos pegar uma vaquitia Deixa eu vir aqui Beleza E vamos então pegar aqui, ó Algum animalzinho Vou pegar a vaquinha mesmo Tá, ok Vamos spawnar algumas aqui Boa E olha só, galera Com a espada de fogo clicando no botão Vai seguir como se fosse uma onda de fogo E olha as vaquinhas como que elas ficam Meu Deus do céu Será que elas vão morrer com dois ataques? Ó, com dois ataques elas morrem E consegue dropar aí carninha já assada Você não vai ter o trabalho de ter que ficar cozinhando a carne Beleza? Vou spawnar aqui mais três E vamos usar agora a da água, galera Que no caso elas tomam envenenamento, né? Já vou aproveitar a sequência e usar a do ar Mano do céu Joguei a bichinha pro ar Joguei a bichinha pro ar, galera Ó, mais uma vez aqui Beleza No caso aí, ó, consegui matar também com dois hits, ok? E por último temos aqui a da terra Então deixa eu spawnar aqui Beleza E com a da terra é como se saísse um terremoto debaixo da terra Inclusive já quebrou alguns blocos aqui Que não estavam quebrados Beleza? Bom, agora eu vou tá craftando aqui, galera As espadas um pouquinho mais forte Então deixa eu pegar aqui essa espada Essa daqui também Essa E essa E a última aqui, galera É pra craftar a mesma coisa Como eu mostrei pra vocês Lá no início, tá? Vou só colocar aqui pra vocês No sobrevivência Pra mostrar pra vocês Que também é possível Tá craftando, certo? Então aqui no final Você consegue tá colocando ali Uma espada Que no caso tem que tá zerada, tá, galera? Por isso que não tá aparecendo ali pra mim O craft de fato Mas Se tiver zerada Você consegue tá craftando aí A sua espada Um pouco Mais forte Beleza? Deixa eu só ver aqui no meu inventário Se veio Não ver o ovo espal da vaca Eu acabei trocando ali, né? Mas enfim Vamos colocar aqui de novo no criativo E pegar o ovo espal da vaquinha Vai ser a vaquinha de novo, galera Então Vamos lá Vamos testar agora as espadas Um pouquinho mais poderosas Temos aqui A de fogo Que no caso é essa daqui, ó Fire Sword E olha só, caraca A onda de fogo É muito mais forte, galera Será que elas morrem agora? Ó Beleza Tomando dano Aê Com o hate Você consegue tá matando a vaquinha Com essa segunda espada de fogo Aqui nós temos a espada do oceano A da jungle aqui, ó Que é um terremoto um pouco mais forte, tá? Vou chegar um pouquinho mais perto aqui Beleza Consegui matar E Deixa eu aqui Eu mostrar pra vocês agora A da tempestade Meu Deus do céu Nossa senhora, mano A gente é boa jogada lá no alto Caraca, galera Olha isso Meu Deus Nossa E agora por último, galera A do raio, velho Olha isso, mano Meu Deus Uma chuva de raios aqui Pegou fogo até Nos meus itens aqui atrás Então essa daqui é a espada mais poderosa Que é a espada do raio, tá? Mas não fica só nisso, galera Com esse mod você consegue estar equipando a espada também Na segunda mão Que foi uma coisa que eu curti bastante E você consegue estar usando ela Não vai ficar só de enfeite, tá? Ó Vou equipar aqui uma de fogo Deixa eu pegar aqui Opa Beleza No caso aqui E passar para a segunda mão Tô com uma numa mão E a outra na outra, né? Então, ó Vamos spawnar umas vaquinhas Vou usar agora, ó Essa espada Bem aqui, ó Vou colocar a terra na primeira mão E a fogo na segunda Usei terra E agora vou usar a fogo E olha só, galera Consegui usar as duas espadas Se vocês perceberem Vai aparecer um botãozinho aqui do lado esquerdo E também um botãozinho do lado direito Beleza? Então aparece os dois botãozinhos aí Pra você estar revezando qual espada você quer estar usando Então você consegue estar usando as duas espadas aqui Com esse mod Muito, muito legal mesmo Mas agora que eu terminei de mostrar pra vocês aí Fazer a reviewzinha do mod Agora eu vou mostrar pra vocês como tá instalando essas espadas E pra instalar é super fácil A primeira coisa que vocês vão fazer é instalar o Block Launch Que vai estar aqui na descrição do vídeo Então assim que você instalar e abrir o seu Block Launch Você vai perceber que o seu nome Minecraft Lá em cima vai estar aparecendo uma chavinha Então você vai clicar nessa chavinha E vai acessar a opção Manage Mode PE Abrindo aqui essa opção Você vai clicar no mais E em local storage Você vai procurar o seu mod Que no meu caso está aqui na pasta download Dentro da pasta A E aqui está o mod chamado ElementalSwordV9.modPKG Então você vai selecionar E logo após você selecionar Você vai estar reiniciando o seu Block Launch Para que funcione perfeitamente Ae galera Terminou de reiniciar E então pra você estar ativando o mod É super fácil É só você clicar em jogar Criar um novo mundo E já vai estar lá com os itens adicionados No seu novo mundo Vou deixar aqui no modo criativo Só pra mostrar aí mais fácil pra vocês Os itens adicionados com esse mod E eu queria muito que vocês deixassem nos comentários Quais são os próximos mods que vocês querem Que eu traga aqui no canal Se é que vocês querem Então deixa aí nos comentários Que vai ajudar bastante Beleza? E o mundo está terminando aqui de carregar E vamos aí ver as espadonas Galera Que sério mano Coisas superpoderes Fica muito mais legal De estar jogando aí O Minecraft E olha só Terminou aqui de renderizar Vamos clicar nos três pontinhos Abra a espada E aqui vocês vão encontrar As super espadas Eu já vou pegar aqui duas Pra mostrar pra vocês De novo funcionando Eu vou colocar até aqui ó Na segunda mão E também vou deixar aqui No modo sobrevivência Pra vocês aí Não pensarem né Que não funciona aqui No modo sobrevivência Então vamos lá ó O Z aqui é de fogo O Z é de raio E meu Deus do céu Nossa senhora O problema da de raio É que você tem que usar Com muito cuidado Eu vou você usar Com alguma proteção Em cima da sua cabeça Porque senão O raio vai cair Em cima da sua cabeça Também tá Mas enfim galera Esse daqui é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram já sabe Deixa o like Que é muito importante Compartilha o vídeo Com os amigos Deixa aqui nos comentários Qual espada Você mais curtiu E também Já se inscreva no canal E marque o sininho Se você não for Inscrito Muito obrigado A todos vocês Que assistiram até aqui E até o próximo vídeo Fui E aí E aí E aí E aí E aí